Mas uma data importante mundialmente falando, hoje é dia 19 de outubro, a Monique agora há pouco falou no Conexão aí em relação ao nosso Lacinho Rosa que a gente também está na campanha no Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mami e a gente começa o Caderno de Esportes falando sobre isso. Boa noite, Edu. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. É um assunto que vai para além do esporte, mas também está dentro dele, porque o esporte pode ajudar quando o problema aparece. Mas para descobrir que o problema existe, você tem que se tocar. Numa piscina coberta em Dayatuba, interior de São Paulo, Raquel Viel, de 34 anos, surge nas águas com uma história incrível de superação. Eu tenho a deficiência visual congênita, eu já nasci com 10% de visão. Raquel passou a vida toda enxergando cerca de 10% do mundo a seu redor, mas o mundo passou a enxergá-la 100%, acostumada com a solidão, da liderança, recordista brasileira em sete modalidades da natação. Treina comigo desde 2008, né? E não teve nenhum ano que ela não tenha aqui de evolução. Em 2008 eu conheci o esporte paralímpico, né? Eu descobri que tinha uma categoria de baixa visão que dava para mim competir. Mesmo começando tarde, em 2008, já alcançou muitos objetivos. Ela participou da Paralimpíada de Londres em 2012 e faturou o sétimo lugar nos 100 metros costas. Representar o país em casa, nas Paralimpíadas do Rio, era o próximo desafio, o maior de sua vida. Ela já estava doente no Rio, não sabia, sabia indiretamente, porque já sentia o nódulo, mas não tinha confirmação do médico. Porque achavam que era uma lesão benigna, mas depois que eu voltei dos jogos e fiz o exame para confirmar, e aí era um câncer mesmo. Raquel foi diagnosticada com um tumor na mama esquerda e deu início ao tratamento de quimioterapia. Os médicos apontaram que seria muito difícil ela continuar no alto rendimento. Quando a gente fica sabendo do diagnóstico, é muito difícil, você pensa que acabou com a vida, porque todo tratamento, cirurgia... Mesmo em fase de tratamento na luta contra o câncer, Raquel não deixou sua grande paixão de lado. Cada gota de suor, nessa batalha, se misturou com as águas das piscinas. Nós tentamos trazer a natação como algo psicológico. A natação ajudou bastante na atividade física, tanto a parte psicológica, para mim sair de casa, continuar tendo minha rotina, como ajudar a diminuir os efeitos da química, a fadiga. A atleta que ainda lutava contra o câncer de mama se classificou para o Mundial Paralímpico de Natação. O abraço veio cheio de significados. Faltando uma sessão quimioterápica, ela conseguiu estabelecer a marca mínima que o Comitê Paralímpico cipulou. Eu ter feito o índice para participar do Mundial, assim, foi uma vitória muito grande para mim. Raquel mostrou que se vence o câncer pela maneira com que vive e com os motivos por que vive. Nunca desistiu, sempre batalhou, não desanimou, se superou. A família foi fundamental na sua recuperação. Nadaram juntos, com amor e cooperação. Assim como o grupo de apoio a pessoas com câncer de mama, em que participa na sua cidade. Eu participo em Valinhos, do grupo Rosa e Amor, que é um grupo de apoio às pessoas em tratamento de câncer de mama. E tem sido fundamental no meu tratamento, as pessoas que eu conheci lá. Uma vontade indomável. A força não provém da capacidade física. É algo inexplicável. Ela é bem determinada no que quer fazer e não tem limitação. Depois que você enfrenta um tratamento desse, acho que cada dia você procura viver melhor, prestar mais atenção em cada detalhe da vida, nas pessoas que estão por perto. A guerra contra o câncer ainda não terminou. A batalha já está vencida. Mas ainda restam alguns tratamentos. Fase final de uma luta que já tem uma vencedora. A prevenção, em primeiro lugar. Eu acho que todo mundo tem que conhecer, conhecer seu próprio corpo. Para poder ter um... Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor serão as chances. O tratamento sempre será melhor. Viver significa lutar, significa sonhar alto. É necessário acreditar que o sonho é possível, como acreditou nessa batalha. E muitos achavam que seria impossível vencer. Agora eu vou colocar um desafio... Cada ano um novo desafio. Uma lição. A certeza pelas próprias dificuldades já superadas. Que não há mal que dure para sempre. É importante ter em quem se segurar, em quem se apoiar, ao que recorrer, na verdade, né? Mas é muito importante que se descubra cedo essa doença. Quanto mais cedo você descobre, mais probabilidade tem de você conseguir se curar. Então se toque, faça o exame. Lembre quem está perto de você que precisa fazer também. Isso é muito importante. É.